Vocês estão tendo apoio psicológico? Não. Você já fazia terapia? Eu sempre faço, né? Eu não faço nada. Sendo, né? Mas a Marais é muito espiritualizada, né? Eu não faço. Você não acha que é importante? Eu acho, mas eu ainda não fiz. Mas... Não conversei. Com quem se extravasa? Com quem se questiona? Porque a gente questiona. Não necessariamente é Deus, mas a vida. Você já perdeu alguém? Não, assim não. Tão próximo. Não, né? Tão próximo. Eu também nunca tinha perdido ninguém tão próximo. E eu vou falar, você só sabe que amar alguém de verdade é quando você perde, viu, gente? Não, foge a ordem natural, né? Foge. Foge. Ah, eu não acredito. Tem hora que eu... Eu não quero aqui tocar em feridas, mas... É, vamos lá. Mas tudo bem. Mas o que você sabe é entender é o seguinte. O choque inicial. Você me reportou por telefone naquele dia. Como foi que você soube a notícia? Que você parou o carro? Meu carro quebrou, Léo. No momento. Então você quebrou o carro? Não. Meu carro parou. No momento. Meu pai... Você estava... Você sabe onde? Meu pai estava dirigindo. Meu carro... Eu vou te falar exatamente, Léo. Você edita, tá? Tá. Pode falar. Meu carro estava normal dirigindo. Meu pai estava dirigindo normal. O carro quebrou uma peça que ninguém entendeu na rua. Meu pai conseguiu andar mais uns cinco minutos com o carro e, por sorte, a gente estava na rua da concessionária. E ele jogou o carro. E aí eu desci do carro e liguei. Aí o Marcelo da São Livre, o presidente da São Livre, me ligou perguntando se a gente ia mesmo. Por um crime, que ele precisava resolver muito isso. E eu tinha mandado uma mensagem e ninguém tinha me respondido. E aí eu peguei e liguei para a Daniela, para a Dani do escritório. Na hora que eu liguei para a Dani, ela já estava com a voz esquisita. Eu falei, o que aconteceu? O que está acontecendo? Você não ficou sabendo? Eu falei, não estou sabendo. Mas eles tinham sido avisados também. Não tinha saído na mídia. O avião da Marília caiu. Quando ela me falou essa informação, eu lembrei na hora da minha conversa com ela, que eu tive de madrugada. Que a dona Ruth mostrou. Foi. Que a dona Ruth mostrou. Quatro horas da manhã. Foi quatro horas da manhã. Foi. Você que mandou mensagem para ela. Foi eu que mandei. Você acordou ela, basicamente. E aí, só para dizer, te amava. Só para lembrar ela. A gente tinha um grupo, né? É, só vocês três. Agora o nome do grupo? É só nós. Só nós. Ela colocou o nome ainda. Só nós. Mas aí você acordou ou você estava dormindo quando você mandou essa mensagem? Eu estava assistindo uma série e dormi. Acordei, quatro. Naquele exato momento, eu acordei e falei, vou mandar uma mensagem para a Marília. Eu nunca tinha feito isso. Nunca? Nunca. Eu sempre me declarava para ela e... Ah, a gente está aqui. A gente se ama. Sim, naquele momento. Tal, porque a gente se encontrava. Foi o mais esquisito. Eu estava assistindo, vendo aquela coisa deles no WhatsApp. Eu falei, ai, gente, que bobeira. Uma hora dez, quatro horas da manhã. Eu falei, o que elas estão fazendo? Ai, a Marília... Eu falei risada. E aí ela grava aquele áudio. E nem falei nada. Ela grava aquele áudio. É, falou assim, eu vou morrer? Eu vou morrer. Mas assim, eu levo tudo muito assim. Eu não acho que ela tinha... Ah, ela pre... Previu. Ela previu algum... Ela não gostava. Ela não gostava de imagem. Ela não gostava de nada. De nada, apesar. Que remetesse algo mórbido. Nada, nada, nada. Agora, voltemos. O carro quebrou. Você ligou para o escritório. Falou com a Daniela. Ela estava com uma voz esquisita. Falou do avião cair. Mas não falou de morte. Não, que nem ela. Ela não sabia também. Ah, ela não sabia. É. Ela tinha recebido uma ligação de uma pessoa da nossa... Da equipe do escritório. Tá. Que estava lá e ficou sabendo. Ele estava indo para saber o que tinha acontecido. E aí, chegou uma menina... Uma motorista que faz Uber para a gente. A Mayara, né? Ela chegou... Já porque meu pai tinha chamado. Porque o carro tinha quebrado. Ela já chegou porque foi providencial. Ninguém podia dirigir naquela hora. Claro. Né? E eu entrei no carro. Eu sei que eu entrei no carro e não conseguia falar para o meu pai. O que está acontecendo? Eu vou para o escritório. Olha, eu quebrei... Eu bati a porta dela de um jeito. que a porta empenou. Eu dava tanto murro no painel. O painel estava quebrando, assim. O carro teve uma hora. Ela falou assim, nunca aconteceu isso. O carro não pegava. No meio... Tem um parque areião indo para o escritório. O carro não pegava. Eu abria a porta do carro com coisa... Eu queria só andar para chegar no escritório. Sabe? E parece que tudo estava parando. E aí, meu pai atrás... Calma, minha filha. Calma, calma. Meu pai me controlando, me controlando. Porque meu pai perdeu o pai dele muito cedo. E o pai da gente tem... Meu pai estava me controlando, mas não estava. Porque eu estava louca. Eu dava morro em tudo. Porque eu falava... Meu pai, ela me falou isso. E ele, o que ela te falou? E eu só ficava com aquilo ali na cabeça. Ela falou isso. Eu me despedi dela. Nossa. Aí eu não... Sabe? Aí eu cheguei lá no escritório. Você quer acreditar em tudo, assim. Vai ter solução. Porque eu e a Mara já... Eu te falei. A gente já saiu da pista. Eu já passei. Eu já tive problema no avião. Ela falou nessa ligação que... Elas já haviam passado por várias situações... Várias, Leo. Muito delicadas dentro de avião. Mas várias, Leo. Várias mesmo. Várias. Sério. De avião da perda total. Quantas? Três? Quatro? Três. Três. Três feias. De vocês acharem... Livramento. Livramento. De livramento. De livramento da Marília. Deu conta para a Marília. Da Marília me ligar. E deu conta para a Marília. Depois a Marília. Nossa senhora. Graças a Deus. Não aconteceu nada. Não é fácil. A gente tem que estar sempre na logística. Isso é uns riscos que a gente corre de estrada. Mas tipo, de achar que é um remejo? De achar que é morrer. De achar que é morrer. De achar que é morrer, Leo. De um avião estar acelerado e ir para o meio do mato. Você não sabe o que vai acontecer. Mas assim... Você não sabe. Essas coisas, para mim e para a Maraísa, acho que você... Por isso que eu te falo dessa coisa da metamorfose. Que a gente vem falando de um novo ciclo. De uma nova visão. Porque às vezes, alguns baques vêm para a gente pensar assim. Não, vamos alinhar. Vamos fazer as coisas. Vamos respirar. E vamos mais na tranquilidade. Pensar como é que é que vai fazer. A gente já tem... Graças a Deus. A gente já tem uns sete anos de carreira reconhecida nacionalmente. Então, vamos pensar aqui que a gente não precisa mais ficar nessa loucura toda, nessa correria. E aí a gente senta para o escritório. E o escritório está sendo... A gente está agindo em conjunto para a gente pensar nas melhores logísticas. Não, não é. Mas, realmente, é uma paixão você estar com o público. E a Maraísa amava o povo. Eu sei o tanto que ela queria estar e o tanto que a gente quer estar perto do público. Mas, realmente, o artista, a logística do artista é uma coisa que tem que ser muito bem analisada. Como é que você soube o meu artista? Eu soube. Eu estava num provador de roupa e aí me falaram e na hora eu não quis... A Paulinha, minha assessora, pegou e falou assim... Olha, aconteceu um acidente e eu peguei e falei... Ah, não é nada sério. Não é possível. Você deve ter... A Mara não caiu a ficha. Eu nunca quis acreditar nessa situação porque, para mim, é igual a gente, foge totalmente da... Aí eu liguei para o escritório e o escritório falou que estava tudo bem. Acho que nem eles sabiam, mais ou menos, eles estavam tentando abafar a situação ou não querer preocupar. Aí passou um tempo e eu recebi uma ligação. Na verdade, o Henrique ligou para a Paulinha, não foi? Aí eu fui e falei... E aí, o que aconteceu? Aí ele falou que tinha acontecido. Aí, logo mais tarde, ele já chegou. Eles chegaram, né? Os meninos já foram para a Goiânia, mas eu fiquei sabendo mesmo por eles, né? E aí sim que eu caí a ficha que realmente tinha uma situação que eu não estava preparada. E mesmo assim, para mim, foi muito louco, sabe? Você sabe que é o seguinte... Porque eu queria, eu fiz café da manhã para receber todo mundo, lanche da tarde, eu cheguei lá com a roupa de flores e não sei o quê. Lá em casa. Não, os meninos foram, a maioria das pessoas foram atacadas. Porque eu estava muito assim, achando que, tipo, eu ainda não tinha, eu não queria aceitar. Você sabia da morte? Sabia, mas eu não queria aceitar. Ela que recebeu todo mundo. Não estava naquele momento em si. Ela recebeu todo mundo. Foi a maneira. Eu fiquei muito preocupada. Quando eu soube, obviamente, eu sofri, obviamente, nem metade do que vocês sofreram, mas eu fiquei muito preocupada com você, especificamente. Foi, né? Porque, assim... Eu sou muito sensível, né? Exatamente. Mas foi totalmente ao contrário. Aí foi ao contrário. Na verdade, eu sempre fui muito mais forte nessas situações. E aí, acho que agora eu estou me dando o direito mais de liberar, né? Porque eu acho que agora as coisas ficaram... já estão tudo entrando no eixo. Então, assim, quem pirou foi você na hora. Foi. Foi você. Não, mas... É uma revolta normal. Mas é uma revolta normal. Ela agiu de uma forma normal. Assim, é uma revolta normal. Normal. Vamos lá. Mas acho que, assim, Léo, a gente está justamente nisso. A metamorfose é disso, sabe? E só para eu entender, o blindex foi... Foi na mesma hora... Nossa, você sabe disso? Então, o que que aconteceu? Quando eu liguei para o escritório, que eu fiquei... Que eu estava no caminho, que eu estava quebrando tudo dentro do carro com o meu pai lá. Minha mãe ligou para o meu pai. E aí, minha mãe ligou e falou assim... César, sem saber de nada, ela estava na minha casa. Preciso de um vidraceiro aqui, porque estourou os blindex de casa. No mesmo momento. A gente viveu muita coisa naquela casa. Meu pai falou... Estourou os blindex aí? Como assim? Aí, ela filmou os vidros dessa grossura, Léo. Estourado. De uma sala que ninguém abre o vidro. Léo, agora eu vou falar. Tem tantas coisas nesse mundo que a gente não sabe, né? Se for procurar simbolurgia em tudo... Você fala que ela passou lá. Vai ter altas conspirações. Você fala que eu me despedi dela, que ela passou lá. E acho que é melhor a gente, tipo assim, acertar os fatos mesmo, né? Porque... Mas a gente não vai entender. É... Mas a gente... Nas minhas crenças, nas coisas de Deus, não tem significado. Não tem. Mas, às vezes, o inexplicável tem alguma simologia. Enfim. Talvez é porque a gente também queira... Queira. Queira fortar. É. Queira entender. Queira entender. Queira achar uma... Queira confortar. Queira achar um significado para isso tudo, tá? Que é muito trágico. Enfim. É. Não sei. É porque a dor é tão grande, a gente fica tentando... Que foge a ordem natural das coisas. Foge, né? Foge a tudo. Sim, assim. E aí a gente... E não foi só a gente, né? Cara, foi o Brasil inteiro. Foi o mundo inteiro. Foi. Então, a dor não é só nossa. A dor é... E até hoje, são dores que são feitas... Acho que a gente está em seis meses, né? Da feita dela, né? Sim, sim. E como eu e a Maraís ainda temos a ferida aberta, temos muitas pessoas com a ferida aberta que estão lidando com isso. Eu acho que a melhor forma que a gente teve foi de poder viver da nossa forma, chorar. Tem hora que eu choro no palco mesmo, que ali é... Eu agora falei, o palco é a minha casa, é onde eu me liberto mesmo ali, eu me sinto mais segura, porque eu me sinto segura com as pessoas, né? Com o amor das pessoas ali, estou naquela energia. Então, eu acho que é onde eu mais comecei a me soltar e agora vou precisar mais de uma ajuda ainda, né? Porque é pra soltar a nossa borboleta, né? Pra criar essa metamorfose e poder seguir em frente. Todo mundo tem que seguir em frente. E lembrar dela com muita saudade, né? Da importância dela e saber que ela não morreu. Ela vai estar sempre com a gente aqui, ela vai estar sempre dentro do nosso coração, sempre na nossa lembrança, né? Porque ela era muito maior do que a artista que vocês conseguiram enxergar. Ela era uma pessoa fenomenal e não tem como apagar, né? Nesses, né? Então, mas a vida tem que seguir. Eu falo dela porque os dois eram tudo grudados, né? Mas aquilo ali é a essência. E a essência, gente, do brasileiro, a Madre fazia muito isso, né? A parte da essência do brasileiro. E isso não tem como tirar. Então, por mais que eu mude, daqui a um tempo eu solte um DVD novo, ou mude o show, ou as coisas mudem, porque tudo vai mudar um dia, né? Que a gente está vivo e tudo tem que se transformar e tem que ir pra frente. Mas aqui dentro nunca vai mudar. Na essência do brasileiro, nunca vai mudar porque ela era muito maior do que isso. muito maior do que qualquer música, muito maior do que qualquer, sabe? Coisa que ela era um ser humano fora do normal, sabe? Acho que é muito especial e tenho certeza que ela está num lugar muito especial. Tchau! Vamos lá.